Oi gente, hoje eu vou compartilhar com vocês a nossa jantinha de hoje que é esse caldo de camarão que ficou muito delicioso e eu espero que você goste de acompanhar, é uma receitinha bem simples e bem fácil de fazer mas fica muito bom para você tomar aí principalmente à noite e nos dias frios vamos então para o passo a passo olha gente, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para o nosso caldo é dar uma escaldada nesse camarão porque ele é bem salgado, então primeiro eu vou lavar ele para tirar o excesso de sal olha, já lavei o camarão, agora a gente vai dar uma escaldada aqui para tirar o excesso de sal olha, enquanto o nosso camarão vai escaldando lá, a gente vem aqui para o outro passo aqui eu tenho gente, água nessa xícara, essa minha xícara é de meio litro de água aqui eu tenho meia xícara de farinha é aquela farinha para farofa, bem fininha, sabe? e aqui a gente vai dar uma hidratada nessa farinha deixar ela aqui um pouquinho enquanto o nosso camarão ele escalda ali, tá? aí se você quiser fazer uma quantidade maior, é só dobrar a receita, tá gente? eu estou usando meia xícara de farinha mas aí você pode usar uma xícara e essa receita ela rende muito se for uma xícara de farinha ela rende aproximadamente 4 litros de caldo porque a farinha ela rende bastante, tá? na hora que a gente vai levar para cozinhar ela engrossa então rende aproximadamente 4 litros de caldo uma xícara e meia xícara deve render aí 2 litros, 1 litro e meio por aí dependendo da consistência do teu caldo, tá? então a gente vai deixar aqui, ó a nossa farinha e aí eu vou mostrar os temperos que eu vou estar usando eu vou usar aqui alho cebola, tomate, pimenta de cheiro e o cheiro verde que não pode faltar vou estar usando também açafrão vou usar pimenta do reino e para refogar o nosso caldo eu vou usar aqui, gente o azeite de dendê no lugar do óleo, tá? só que é opcional eu vou usar porque eu tenho aqui e o azeite de dendê combina muito bem com o camarão mas se você não tiver ou não quiser usar pode refogar aí o teu tempero normal com óleo agora a gente vai refogar aqui os nossos temperos, as nossas verduras enquanto o nosso camarão termina de escaldar, tá? aqui eu vou colocar uma colher de azeite depois que eu refoguei a cebola com a pimenta pimenta de cheiro e o alho eu adicionei aqui o tomate vou adicionar aqui meia colherinha de açafrão pimenta do reino agora a gente vem com o nosso camarão e olha que bonito que tá ficando olha, depois que eu dei uma boa refogada em tudo aqui eu vou adicionar um litro de água aí a gente vai deixar essa água aqui ferver tá bom, gente? quando ela ferver a gente vai provar o sal porque a gente tirou o excesso de sal do camarão então aqui eu não adicionei nada de sal, tá? quando ela ferver a gente prova o sal se faltar sal a gente coloca um pouquinho, tá? olha, gente, aqui já levantou fervura e agora a gente vai adicionar a nossa farinha lembra da nossa farinha que a gente deixou ela hidratando? olha como ela enchou então vamos adicionar aqui ao nosso caldo agora aqui a gente vai só mexer até cozinhar bem essa farinha e ela ganhar consistência, tá? olha, gente, aqui eu provei o sal tá faltando sal, vou colocar uma colherinha aí vamos mexer aqui já tá começando a ganhar consistência e o cheirinho aqui tá muito bom olha, gente, então tá prontinho aqui o nosso caldo agora a gente vai agora só finalizar aqui com cheiro verde e degustar essa delícia aqui, gente então eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse vídeo se você gostou, deixa o seu like aí pra mim se não é inscrito no canal, se inscreva ativa o sininho de notificação pra que todas as vezes que eu postar vídeos novos por aqui você seja notificado, tá bom, gente? até a próxima fiquem todos com Deus tchau, gente tchau, tchau 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 Obrigado.